Desde um jovem que se tornou guerreiro, até uma mente que surpreendeu o mundo inteiro. Stephen Hawking, uma das mentes mais brilhantes do mundo perdeu sua vida recentemente neste dia 14 de março de 2018. Algo incrível é que Hawking nasceu no dia 8 de janeiro de 1942, exatamente 300 anos após o falecimento do físico e astrônomo italiano Galileu Galilei. Hawking acabou perdendo sua vida no mesmo dia do nascimento do físico teórico alemão Albert Einstein no dia 14 de março de 1879. Talvez isso tudo não seja uma mera coincidência, mas será que o mundo terá novamente uma nova mente brilhante? Stephen Hawking nem sempre esteve na cadeira de rodas, ele era uma criança e um adolescente normal até entrar na Universidade de Oxford na Inglaterra em 1959. Ele sempre foi muito inteligente e nasceu para usar o cérebro e não a força. Como nessa simples foto em que todos estão se lascando e remando e ele está de boa na canoa segurando o chapéu. E infelizmente Hawking descobriu nessa época que era portador de esclerose lateral amiotrófica, uma doença rara degenerativa que paralisa os músculos do corpo. E para ele foi bem difícil ouvir dos médicos que ele só teria 3 anos de vida. Apesar de ter essa notícia triste dos médicos, Hawking não deu ouvidos e quis ter uma vida normal. Só que quando ele se casou, a doença já tinha afetado seus músculos e ele foi perdendo os movimentos do corpo pouco a pouco. Apesar de estar perdendo os movimentos de seu corpo, seu cérebro funcionava perfeitamente e era muito mais avançado do que o normal. No final dos anos 60 ele ganhou fama com sua teoria da singularidade do espaço-tempo, aplicando as lógicas dos buracos negros a todo o universo. Após se casar, Hawking teve dois filhos e surpreendeu os médicos que disseram que ele viveria há apenas 3 anos, vivendo mais de 50 anos e falecendo apenas aos 76 anos de idade. A doença também afetou sua fala, por isso ele utilizava um aparelhinho em sua mão e com a ajuda de um monitor ele conseguia escolher suas palavras. Você vê como se comunica? Sim. Astrônomo cosmólogo, autor de livros de imensos sucessos, Hawking ajudou o mundo a conhecer melhor sobre o espaço. Também se tornou figura pública aparecendo nos Simpsons e quando flutuou com a gravidade zero. Descanse em paz, Stephen Hawking, esta é a imagem que teremos de você voando como sua mente fazia. E você aí que está assistindo, se realmente curtiu este vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E aí galera, beleza? Eu sou o Ferpa, eu espero que vocês realmente tenham aí curtido o vídeo, beleza? Se você curtiu e não está inscrito no canal, se inscreve e compartilha com os amigos que é nóis. Galera, o canal está chegando a 1 milhão de inscritos, então quem puder compartilhar com os amigos no Facebook e aí no WhatsApp para ajudar o canal, eu agradeço de coração. e é isso aí galera, obrigado por terem assistido, até o próximo vídeo e se inscrevam no canal Rafael Ferpa, eu vou deixar aquele grande abraço, é nóis! E aí 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 E aí